no horário da noite você vê que começa a travar parece que não sei que porra é essa sim, tivemos o mesmo problema agora na aula do Lampião também travou bastante na aula do Lampião é esse horário, é complicado fica agarrado mesmo, e olha que eu venho 10 minutos antes pra poder ver se eu consigo ir entrando que eu sei que a aula da noite é mais complicada mas vamos lá agora tá indo então tá indo o áudio, tá indo tudo, beleza, show de bola aqui tá normal, beleza beleza, vamos lá então olha só senhores, hoje a gente vai fazer uma aula sobre as revoluções inglesas beleza, e na ocasião essa matéria sobre as revoluções inglesas é um conteúdo que por vezes ele fica meio de lado, meio descanteio é um conteúdo que quase sempre se pula no ensino fundamental quase nunca se dá no ensino médio pula ou dá um trabalhinho de leve pra você poder fazer quando eu entrei na universidade eu fui fazer essa matéria que era um semestre de história moderna o professor gastou 4 meses pra dar a revolução francesa e em 2 meses ele deu revoluções inglesas reformas renascimento absolutismos e por aí vai só pra você ter uma leve ideia e eu fiquei pensando né cara por que que revoluções inglesas fica tão descanteio assim aí na universidade eu percebi do professor que ele gastou 4 meses pra dar a revolução francesa porque ele fez pós-doutorado em revolução francesa então ele gostava de navegar em mares que ele conhecia bastante a outra coisa é que boa parte dos livros de história tem como fundamentação a escola francesa sacou? durante uma boa parte da nossa história moderna contemporânea os historiadores franceses publicitaram a história a nível global então eles vão falar mais deles claro em questão de revolução do que da Inglaterra que foi uma inimiga durante muito tempo e depois quando eu passei a dar aula aí eu descobri mais outras duas coisas além dessas que pra maioria das pessoas isso não vai ter importância alguma a grande parada era o que? a grande parada era que quase não caía no vestibular revoluções inglesas e eu percebi também que boa parte dos professores tinham um pouco de resistência em dar revoluções inglesas porque consideravam a revolução ou as revoluções inglesas meio complexas e também por parte dos alunos que achavam que era um negócio meio inacessível e assim pô, difícil demais revoluções inglesas não tenho nada cara, na verdade é porque já se criou uma ideia de que é um complexo demais e você vai ver hoje que não é sacou? e às vezes por causa dessa ideia de ser complexo demais os professores quase nunca trabalham em direitos em sala de aula parece que fica colocado meio descanteio então eu não dou direito então eu não vou cobrar direito tem isso também que eu acho que norteia um pouco a cabeça só que quando eu falo de revoluções inglesas eu estava falando das revoluções vou dividir o material com vocês agora que está lá no blog ao meu ver e se de fato não caem muito em vestibulares e se de fato a maioria ou em boa parte das escolas revoluções inglesas passa meio batido aí você fala por quê? porque a gente está na escola que tem que dar o conteúdo todinho se o ano passasse há dois anos atrás quando você estava no segundo ano você percebeu assim pô, não vi revolução inglesa primeiro e no segundo ano mas você viu no terceiro sacou? no ensino médio são três anos e agora esse ano no terceiro ano ou no pré-vestibular que é o caso da maioria dos senhores que assistem essa aula agora quase 100% se não for 100% revoluções inglesas se ela não cai muito em vestibular eu falo pra vocês que ela é importante do ponto de vista de que ela é um precedente pra você entender boa parte do resto da idade moderna como que vão ocorrer as revoluções burguesas sacou? por que que essa revolução vai fazer com que a Inglaterra seja o primeiro país que abandone meu velho a monarquia absolutista pra se tornar uma monarquia parlamentarista beleza? aí ó por que que ela é tão importante? primeiro porque a grande revolução burguesa do mundo ocidental é a primeira então ela é a pioneira onde você vai acabar com o antigo regime que tinha por base politicamente o absolutismo economicamente o mercantilismo os monopólios e socialmente ideologicamente a igreja sacou? que dava a base de como a sociedade funcionava o que que era certo o que que era errado o que que era providência divina que os humanos deveriam servir a outra coisa é que no aspecto político como eu te falei derruba uma monarquia absolutista pra implantar uma monarquia parlamentarista teve uma breve experiência republicana uma breve única experiência republicana na história da Inglaterra que você vai ver nesse conteúdo de revoluções inglesas mas implantou uma monarquia parlamentarista onde a burguesia chegou ao poder e quando essa burguesia chega ao poder político ela passa a governar porque você sabe que na Inglaterra o rei reina mas não governa quem governa é o primeiro ministro que é escolhido por um parlamento que é escolhido pelo povo através do voto hoje isso foi evoluindo ao longo da história a burguesia chegando no poder político ela passa a fazer e aprovar leis que beneficiam ela mesma enquanto categoria então reformas de grande impacto obras estruturais como portos estradas sacou? armazéns o que é estrutura energia fonte de matéria-prima de carvão de onde conseguir são obras que são muito grandes são obras que têm uma quantidade grande de capital e às vezes o Camada que é o burguês ele não quer fazer com a grana dele porque vai ser um retorno mas a longo prazo com a grande quantidade de capital investido e aí ele estando na direção do Estado ele consegue utilizar os recursos que o Estado tem que são recursos que são maiores do que qualquer burguês individualmente teria na maioria dos casos para poder promover tais reformas estruturais e provocar o avanço da economia o avanço da modernidade o avanço da indústria do comércio sacou? tanto é que por causa dessas reformas que vão sendo feitas pela burguesia após chegar ao poder a Inglaterra se torna o primeiro país que faz a revolução industrial o primeiro país que dá um passo rumo à globalização de fato sacou? com presença muito marcante é claro que a globalização começa desde o período das grandes navegações a Inglaterra torna a presença dela não só em um continente ou não só em uma área mas no planeta inteiro e é claro você vai ver que são revoluções inglesas porque elas vão ser duas partes a primeira você vai ver hoje a revolução puritana é aquela que vai chegar a um ponto extremo com relação ao absolutismo e você vai ver porquê e a revolução gloriosa é aquela que consolida o estado liberal burguês diante de uma última tentativa de se implantar um regime absolutista novamente na Inglaterra então vamos lá antes da gente começar a falar de revoluções inglesas como que estava acontecendo o que que estava rolando na Inglaterra naquela época bem, eu gosto sempre de fazer uma breve recordação com os senhores da onde que a gente estava como é que rolava o que que era Inglaterra antes bem, a Inglaterra tinha uma economia de resquícios feudais ainda tinha muitos entraves muitas barreiras a atividade econômica ela começava a transitar agora de uma atividade rural para uma atividade de um cunho mais comercial você tinha transformação de um mundo rural e um mundo urbano por causa dos enclosures dos cercamentos onde você utilizava aquelas terras comunais que antes a população utilizar para poder plantar cultivar e sobreviver do seu trabalho essas terras agora passam a ser utilizadas passam a ser cercadas e entregues a grandes grupos sejam eles de nobres ou de burgueses que passam a criar ovelhas para poder produzir lã que era o produto que mais dava dinheiro para a Inglaterra na exportação na época lembra do livro do Thomas Moreau que eu falei para vocês lá em Renascimento Utopia que ele falava que ele vivia que ele vinha de uma ilha onde as ovelhas devoravam homens pelo fato de que ele estava setando uma ilha em Inglaterra ovelhas devoravam homens porque após a expulsão dos homens dos campos por causa dos enclosures dos cercamentos as plantações viraram um pasto para as ovelhas poderem comer enquanto boa parte das pessoas não tinham o que comer e nem onde trabalhar e é claro essa população migra da zona rural para a zona urbana ah mas na zona urbana vai ter revolução industrial vai gerar emprego vai ter revolução industrial mas não vai gerar emprego suficiente para poder dar para todo mundo então você vai ter uma quantidade muito grande de marginalizados que estão chegando agora para compor a população inglesa você mora na roça você é pobre beleza só que você tem um pedaço de terra não é seu é comunal mas a sua família está ali há décadas ou há séculos onde você planta cria alguma coisa trabalha colhe e come e agora você está numa condição em que isso talvez não seja possível porque na zona urbana você não vai ter onde plantar se você não tiver emprego você vai comer o que então você vai ter uma Inglaterra que ela está passando por transformação onde você tem um capitalismo se tornando cada vez mais dinâmico inclusive no mundo rural porque agora eu peguei aquela lavoura de subsistência para virar passo para ter lã para fazer tecido fazer roupa você tem uma formação de um proletariado assalariado pessoas que vão trabalhar nessas fábricas nessas laníferas são trabalhadores assalariados não são pessoas que vivem da subsistência ou são ex-terros você vai ter um aumento das tensões sociais tanto no campo quanto na cidade porque se for no campo você está fugindo você está indo embora na verdade sendo expulso do campo e na cidade não tem emprego para todo mundo então grau de miséria de violência de desemprego de fome absurdo possibilidade de você comprar uma terra é quase inocua inexistente porque as terras agora elas são super valorizadas porque onde se cria ovelha é quem tem terra e quem tem terra é quem tem a grana terra é muito cara então começa a aparecer como expectativa para você vir para a América migrar para a América aqui você teria possibilidade de fugir de perseguições políticas possibilidade de fugir de perseguições religiosas de fugir da fome da miséria do desemprego e aqui teria possibilidade de você ter terra e tudo isso começa onde? tudo isso começa naquelas materinhas que vocês viram lá com seu tio Adelardo e comigo também sobre os absolutismos e aí uma pausinha só para eu fazer um breve retorno nessa matéria quando você viu absolutismos você observou que o Adelardo a gente utilizou mais o conteúdo que era pertinente a Portugal e Espanha não só porque cai mais mas porque Portugal vai dar origem ao que vai ser a história de boa parte da história do Brasil e porque a Espanha logo depois chega e começa o processo de descoberta da América e colonização do resto da América que não é a portuguesa e de Inglaterra e França a gente não falou muito aprofundadamente mas por que isso? porque a gente já sabia que quando chegássemos em revoluções inglesas a gente ia entrar nesse conteúdo de absolutismo inglês quando chega em revolução francesa o cara vai entrar no absolutismo de revolução francesa pelo menos digo por minha parte do Adelardo trabalhamos aí no Darwin já tem mais de década e é assim que a gente faz enquanto tudo fica mais fácil de você fazer de lembrar vamos pegar então lá do Henrique VIII lembra que o Henrique VIII foi aquele camarada que iniciou o processo de consolidação da monarquia absolutista francesa ele criou o ato de supremacia ele se apropriou dos bens da igreja católica criou uma nova igreja que era anglicana ele era o chefe dessa igreja anglicana o Henrique VIII se casou por várias vezes assassinou duas das suas mulheres outras duas morreram pós-parto e alguns historiadores chegam a afirmar que alguns professores na verdade às vezes dão mole e falam testou, testou, testou teve cinco mulheres seis mulheres alguns falam ou mais porque tiveram as concubinas e não teve nenhum filho na verdade ele teve sim ele teve um filho com a terceira mulher dele que era a Leite Seymour e com essa Leite Seymour ele teve um filho que era o Eduardo a Leite Seymour morreu foi uma das duas mulheres que ele teve que morreu justamente após o parto você viu o tanto que era complexo você ter um parto nessa época aí se você não fosse uma mulher que tivesse já um biotipo preparado para o parto a possibilidade de ter complicações era muito grande e a Leite Seymour foi uma que morreu no parto e o moleque já nasceu já o moleque também já nasceu com problemas ó Vinícius José e aí Vinícius sua câmera tá aberta aparecendo você aí pra galera e aí o que vai acontecer quando a Leite Seymour morreu no parto o moleque sobreviveu mas o moleque mais frágil e aí aconteceu o que quando ele chegou o pai dele morreu ele era molequinho ainda e ele assumiu Eduardo só que como era molequinho quem governava em nome dele era um regente igual aqui no Brasil o Pedro não tinha não teve período das regências e quando o Pedro era menor de idade até os 14 anos que teve o corpo da maioridade regência trina provisória permanente regência ano de Feijó regência ano de Araújo Lima pois é na França também teve uma regência e essa regência era do tio desse moleque desse Eduardo só que quando o Eduardo completou 13 anos de idade o Eduardo cismou que ele queria ser o rei ele não poderia o Eduardo se movimentou e tramou e conseguiu executar o tio dele pra ele assumir enquanto monarca o Eduardo vai ser coroado como Eduardo VI ele vai governar de 1547 a 1553 ele começa de fato com 13 anos a exercer o poder como rei mas dura só mais 2 anos porque ele morre aos 15 anos de idade ele morre de tuberculose e quando o Eduardo morreu de tuberculose Eduardo VI 15 anos de idade ele deixou um intestamento o reino da Inglaterra e todas as suas áreas pra uma prima dele que ele gostava uma prima dele que ele gostava que era chamada de Lady Jane e aí essa Lady Jane é conhecida na Inglaterra como a rainha das três semanas porque foi o tempo que ela conseguiu governar quando a primogênita do Henrique VIII casado com a Catarina de Aragão espanhola catolicíssima a filha dos dois a Maria também chamada de Blood Mary você vai ver porque hoje a Maria não aceitou de forma alguma a sucessão ter acabado num irmão dela do terceiro casamento que morre e passa pra uma prima distante não aceitou e aí a Maria marcha sobre Londres com apoio principalmente da Espanha primo dela Felipe II com apoio do papado e de boa parte da Europa Católica ela faz a marcha sobre Londres destrona a prima dela executa a prima dela e chega ao poder e ela não só chega ao poder como ela vai se casa com o primo dela que é esse Felipe II é o Felipe II é o mesmo que vai estar governando Portugal lá durante o período da União Ibérica é isso aí ele vai ser o Felipe I de Portugal sacou? Felipe II da Espanha lembra que de 1580 a 1640 é a União Ibérica beleza? e aí a mulher católicaça filha da Catarina de Aragão espanhola se casou com um primo rei da Espanha Felipe II católico ela impõe o catolicismo à força na Inglaterra ou seja ela derruba o ato de supremacia do pai dela reinstala o catolicismo e é claro a Inglaterra que era em sua maioria protestante tendo como religião oficial o anglicanismo uma parte significativa vai ficar contra e o que acaba acontecendo nesse momento? o que acaba acontecendo é que ela vai ganhar o epípeto de Bloody Mary porque todos aqueles que se colocaram contra ela ou a criticaram foi parar na vala foram executados sumariamente teve uma situação que ela conseguiu executar de uma vez só 300 nobres num campo aberto 300 nobres foram queimados ao vivo e a cores pra todo mundo assistir e ela ria enquanto isso tipo assim se eu tô queimando 300 dos nobres mais ricos da Inglaterra que se posicionaram ou comentaram alguma coisa contra mim o restante que tá me vendo aí fica de boa e fica na sua senão o bicho pega pro seu lado também então a mulher sanguinária mesmo até com a irmã dela que ela achava que era uma concorrente dela a Elizabeth tinha 15 anos de idade a Elizabeth foi presa numa torre do palácio em Londres e ficou lá até quase os 20 anos de idade só pra você ter uma leve ideia a Bloody Mary ela vai governar de 1553 a 1558 ela não vai ter um governo muito longo apesar de ser casado com o Felipe quando ela casou ela tinha lá os 37 anos de idade o Felipe tinha 25 anos se eu não me engano tentavam tentavam conseguir ter um filhinho mas não rolava não e havia uma pressão muito grande porque se ela é católica o Felipe também é católico ia ter uma linhagem católica que ia perpetuar o catolicismo na Inglaterra e ela não conseguia engravidar e aquilo começou a virar uma neura por parte dela de todo mundo no reino até que ela engravidou pelo menos ela afirmava que havia engravidado na verdade é uma gravidez psicológica e quando chegou no sétimo mês se descobriu não uma gravidez psicológica apenas porque a barriga dela cresceu os seios dela incharam ela aumentou de peso tinha um certo cansaço e aí quando chegou no sétimo mês da gravidez se descobriu que não era gravidez que ela tinha um câncer um câncer em fase avançadíssima que já estava a provocar inchaços nela sacou? e aí então é claro ela não teria condições de ter um herdeiro e muito menos ficar no poder por muito tempo o Felipe II já nem ficava junto dela mais nesse momento já estava na Espanha há muito tempo só esperando ficar viúvo e o Papa na época arrumou um jeito de tentar convencer a Blood Mary de entregar o poder não para a irmã que seria a próxima na sucessão a Elizabeth que estava presa na torre mas para a prima dela que era a Maria Stuart a Maria Stuart era a prima dela e era a rainha da Escócia e aí cara aquilo ficou como quase certo que é isso que ela ia fazer ela ia colocar uma prima que era a rainha da Escócia que era católica e ia garantir o catolicismo na Inglaterra beleza? só que no último dia de vida da Blood Mary no último dia a Maria chamou a Elizabeth e de acordo com alguns trechos que eu já li trechos do diário da Elizabeth e alguns livros de história ela fala que foi o primeiro dia que ela sentiu um tremor e urinou nas calças que ninguém percebeu mas que ela fez isso ela achou que ela ia ser morta depois de meses e meses e meses enclausurada a irmã chama ela depois de matar tanta gente ela pensou agora é minha vez agora é minha vez está perguntando aqui a Natália quem deu início a política de cercamento cercamento de Natália existe desde o João sem terra desde o ano 1100 e pouco já tem cercamentos na Inglaterra desde a construção da Magna Carta existe os cercamentos o que vai acontecer é que nos governos da Elizabeth eles são amplificados pode crer porque você tem que imaginar desde que o feudalismo comece a entrar em decadência aquelas terras comunais com o tempo elas passam a ser cobiçadas por membros da nobreza e por membros da burguesia então com o tempo essas terras comunais vão sendo cercadas e vão sendo registradas nos nomes dos caras beleza? e aí voltando a ideia no último dia ela chamou a Elizabeth e falou com ela o seguinte ó se prepara porque você vai ser a próxima rainha da Inglaterra ela saiu da torre do palácio para ser alçada a rainha olha só essa onda e aí muitos perguntam assim pô mas por que que ela fez isso cara? se ela prendeu a irmã dela e agora ela fez isso aí tem algumas justificativas a primeira de acordo com o que ela deixou escrito ela queria que governasse a Inglaterra uma inglesa não uma escocesa ela queria que governasse uma Inglaterra uma pessoa que fosse mais próxima dela uma irmã mesmo que meia irmã é mais próxima do que uma prima e a outra coisa que fosse do mesmo sangue dela afinal de contas Elizabeth era meia irmã mas tinha o mesmo pai e aí essas seriam as justificativas mais plausíveis para ela ter escolhido a Elizabeth a Elizabeth inicia o governo dela e o que acaba acontecendo vai ser o que? ela perguntou que se a Maria estava morrendo o reino inglês não ficaria com o Felipe? não não ficaria com a Felipe porque quem governava era a Bloody Mary era a rainha ela que governava e ela deixou em testamento na verdade ela chamou e falou para a Elizabeth que ela ia ser a rainha e quando ela fez isso o Felipe já mentava sacou? na Inglaterra mais já tinha abandonado ela mas daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer essa Elizabeth é a rainha virgem? é sim essa que é a rainha virgem essa mulher vai assumir o poder em 1558 e ela vai governar até 1603 são 51 anos de governo ela vai ser a rainha virgem pode crer e essa mulher apesar de muitas vezes falar que ela ia ser ela tinha que se casar que era um absurdo isso e aquilo daqui a pouco você vai ver como que ela responde bem isso a Elizabeth vai ser responsável por fazer aquelas modernizações que da última tela do slide que eu falei com vocês sacou? de aumentar o capital de aumentar os cercamentos incentivar as navegações é no governo dela por exemplo que ela incentiva os corsarismos eu falei na aula para vocês do Francis Drake que esse Francis Drake esse camarada ele não era só um corsar inglês eram muitos muitos afirmam que ele chegava a ser um amante dela teve até uma vez que o Francis Drake ele saqueou um galeão espanhol lotado mais de tonelada de ouro e prata só que ele foi perseguido por outros dois galeões espanholes outras duas embarcações espanholas ele muito hábil no oceano correu na frente chegou na Inglaterra correndo e falou Elizabeth eu roubei um galeão de ouro tá aí é seu só que os espanhóis estão vindo atrás de mim aí ela falou sossega que eu vou resolver eu vou te prender vai me prender eu vou te prender mas sossega que eu vou te resolver e aí prendeu o cara quando chegaram os espanhóis falaram nós viemos aqui buscar uma carga roubada disse daquilo daquilo outro a Elizabeth falou assim a carga tá ali pode falar com o meu primo o Felipe II se o Felipe II era primo da irmã dela casou com a irmã dela Maria Blood Mary e se a Blood Mary é irmã da Elizabeth logo o Felipe também é primo da Elizabeth falo com o meu primo Felipe II que a embarcação dele tá aí toda a carga tá aí tá tudo resolvido ah mas é pra levar também o Francis Drake não ele não ah por quê porque ele foi preso na Inglaterra e ele vai ser julgado pelas leis e cortes da Inglaterra e essa aí talvez foi aquela fagulha que faltava pro Felipe ter a motivação ainda maior pra invadir a Inglaterra na época havia a motivação de que todos os reinos vizinhos eram católicos na época havia a motivação que o Papa queria porque queria que a Inglaterra voltasse a ser católica inclusive aquela que me perguntou ali se o Felipe não ficaria no trono né a Nívia o Papa fala na hora o trono é pra ser seu se você se casou com ela e ela morreu o trono é pra ser seu você não pode aceitá-la passar o trono pra uma outra mulher você não pode aceitar o que uma mulher tá passando que é seu pra uma outra mulher olha só a onda sacou olha só a onda da parada e aí vai rolar o que o que vai acabar acontecendo é que naquele momento o Felipe vai ter a sua invencível armada benzida pelo Papa que falava que ele ia ter vitória total e quando a Elisabeth soube que a invasão ia acontecer teve na Inglaterra orações infindáveis da população com várias e várias formas de você se alistar arrecadar dinheiro ouro tá me entendendo até que por exemplo arrecadaram a quantidade de ouro tão grande pra poder bancar a Inglaterra contra a Espanha que teve ouro suficiente pra banhar a armadura da Elisabeth de ouro a armadura dela foi banhada a ouro ela cavalgava como fosse um sol em cima do cavalo e quando ela chegou no litoral inglês e aí de novo palavras dela foi a segunda vez que ela tremeu e urinou sem ninguém ver quando ela olhou no horizonte e viu uma quantidade de navios que ela não conseguia contar ela falou assim já era a Inglaterra já era o meu reinado a invencível armada espanhola era uma frota de mais de 400 navios era a maior frota que um monarca tinha na Europa e aí vai acabar acontecendo o que? a Elisabeth se ela retorna com o anglicanismo retorna quando a Elisabeth chega no poder a Elisabeth vai fazer o segundo ato de supremacia ela vai reimplantar o anglicanismo como religião oficial ela é aquela que era preferida do Henrique VIII lembra-se disso aí sacou? era ela anglicana anglicana mesmo vai dar liberdade para os puritanos liberdade de culto tudo mais e aí a Elisabeth quando viu que tudo estava perdido um almirante dela um cara do alto almirantado chegou para ela e falou Elisabeth Elisabeth não mande os navios ingleses interceptarem os espanhóis aí ela por que não se não interceptar os navios vão desembarcar todos os espanhóis e aí a chacina vai ser maior aí ela falou por que não porque vai ter uma tempestade recua os navios não mande os navios interceptar os espanhóis pegue os navios ingleses e leve para o canal da mancha ou seja para trás da Inglaterra e aí cara ela com 20 e poucos anos de idade seguiu a orientação daquele que tem informação sobre isso que é a coisa que eu falo para você se você quer ter uma informação sobre algo específico pergunte a alguém que seja daquela área aquelas pessoas que ficam só não são daquela área e ficam dando pitaque em outras você corre o risco muito grande de estar conversando ou pegando informações de um camarada que está passando um monte de lorota para você pode crer então você não vai chamar um pedreiro um cara para fazer sua casa um cara que é um padeiro assim como você não vai chamar um pedreiro para poder fazer pão a porquê porque cada um na sua onda e aí ela deu a ideia ao mirante dela recuou a marinha quando ela recuou a marinha os espanhóis vibraram porque tipo assim estão correndo já era se ferrar e na verdade foi até bom porque quando os navios ingleses recuaram eles deram uma paradinha para esperar a marinha espanhola se agrupar e aí veio o Toró mas não foi um Toró comum não foi uma tempestade cara foi um furacão de dois dias que varreu a costa inglesa que destruiu quase toda a marinha marinha espanhola é a partir daí que ela não só destrói o principal concorrente dela nos oceanos e que tinha uma marinha muito grande que impedia mais o costarismo impedindo a colonizar áreas é a partir daí que a Inglaterra se coloca meu velho numa situação muito diferenciada aí ó agora com o principal inimigo derrubado a Inglaterra se modernizando ela vai ter uma chance muito significativa de se alçar o cargo de maior potência aí o cara fala assim chegamos então onde nós estamos agora isso aí e aí o que vai rolar a Inglaterra nesse momento tinha uma sociedade bem diversificada aí os caras ficam assim tá vendo quando chega nessas partes aí ó de sociedade diversificada que eu não entendo nada é um monte de nome diferente e sei que é lá cara não é é fácil você vai ver ó a primeira essa sociedade diversificada na Inglaterra se baseava em que? vamos aí deixa eu espelhar aqui o nosso slide tá aí você tinha aí ó uma sociedade onde uma classe era aristocracia pô Aristocracia é dona de terra o poder dela vem da terra e ela tem a posse dessa terra porque o monarca deixa obviamente que ela apoia a monarquia as aristocracias normalmente são apoiadoras do modelo de situação você tinha uma camada que até então você não vai ouvir falar pelo menos a maioria é a gentry e o que que seria a gentry? a gentry é aquela nobreza que passou a ter terras pra criar ovelhas uma nobreza que passou a ter uma atividade econômica criação de ovelhas como a principal atividade não a arrecadação de impostos igual na época feudal então ela usa a terra dela pra poder criar ovelhas pra poder ter lã pra poder vender pro burguês pra ele fazer tecido e vender nas feiras pode crer? quanto mais esse burguês rodar a Europa e vender tecido mais esse nobre vai ter que produzir lã é um sistema retroalimentado quanto mais o nobre o burguês vende mais o nobre tem que produzir e mais o nobre vende e aí essa aproximação econômica também se deu em muitas vezes de forma familiar começaram a haver uma série de casamentos entre membros dessa nobreza e dessa burguesia chamada de gentry agora é uma nobreza aburguesada ou uma burguesia enobrecida essa burguesia enobrecida ou essa nobreza aburguesada ela era contra o governo ah por quê? porque o governo ele tinha monopólios tinha companhias que tinham benefícios e eles queriam um comércio mais aberto sendo que a maioria dos membros da gentry são presbiterianos calvinistas o que seriam presbiterianos calvinistas? cara calvinismo é uma religião pode crer do João Calvino fundado na Suíça beleza? tá lá o francês Jean Calvain fundou o calvinismo que é da predestinação absoluta lá na Suíça se você é um calvinista na França você é chamado de Huguenot se você é um calvinista na Inglaterra e nas treze colônias depois dos Estados Unidos você é chamado de puritano se você é um calvinista na Holanda você é chamado de reformado se você é um calvinista na Escócia Irlanda Gales você é um presbiteriano então são nomes diferentes para calvinismo calvinismo em cada lugar tem um termo específico pode crer? e qual que é a diferença do calvinista para o anglicano? você já viu o seu tio de lá o anglicano ele tem uma doutrina protestante calvinista mas tem uma nomenclatura na hierarquia católica então você tem padre, bispo arcebispo, cardeal só não tem papo porque hoje a igreja anglicana é o próprio rei só que esse arcebispo cardeal padre ele segue uma doutrina protestante ou seja eles podem se casar por exemplo se você passar na frente de uma igreja anglicana por fora muito possivelmente você vai vê-la se for as mais antigas você vai achar na hora que é uma igreja católica só que quando você entrar nela você vai reparar tem vitrais tem santos tem imagem do Cristo crucificado é católica entrou não tem vitrais não tem santos não tem santas não tem Cristo crucificado é uma igreja anglicana protestante por dentro sacou? o cara que é o puritano é aquele que fala que é o calvinismo puro beleza? sem nada de influência ou hierarquia católica beleza? tem os iomen que boa parte dos senhores também viram poucas vezes os iomen são os pequenos e médios proprietários nunca tiveram benefício do monarca então não via ele como aliado você tinha alta burguesia mercantilista alta burguesia aquelas que tinham os monopólios tinham as concessões que o rei dava óbvio que apoiavam a monarquia e você tinha os trabalhadores rurais e urbanos que esses aí vão ser contra o governo quase sempre vão ser contra o governo porque são desprestigiados ainda mais num período desse um detalhe interessante é que as camadas sociais que apoiavam a monarquia eram camadas sociais que tinham benefícios concedidos pela monarquia a nobreza porque tinha o benefício de ter a posse da terra a alta burguesia porque tinham os monopólios das companhias de comércio e não só isso os ligava a religião deles também eram anglicanos a mesma religião de Elizabeth e além disso uma pequena parcela de católicos aqui o que? poucos católicos que viviam na Inglaterra se submetiam a religião oficial anglicana e que tipo assim se eu sou minoria e eu sou católico se eu me posicionar contra o governo eu posso me ferrar então apoia o governo incondicionalmente daqui a pouco você vai ver outra situação que eu vou desemplificar porque os católicos têm o apoio dão apoio à monarquia e porque a monarquia vai privilegiar esses poucos católicos que existem na Inglaterra e do outro lado você tem a gentry você tem os yomen você tem os trabalhadores rurais e urbanos que são na sua maioria 100% calvinistas beleza? presbiterianos puritanos e por aí vai e o que acaba a gente que acaba a acontecer a Elizabeth vai governar até o ano de 1603 quando ela veio a falecer muitos afirmam que ela morreu de depressão ela perdeu uma amiga dela desde a adolescência amiga mesmo daquela que fica o dia inteiro junto morreu e um ano depois a Elizabeth morreu também a Elizabeth parou de se alimentar basicamente não comia não fazia nada e morreu sequinha sequinha a Elizabeth antes de morrer ela passou por alguns perrengues algumas situações e de novo vamos às papoquinhas do passado lembra da tal da Maria Stuart rainha da Escócia que eu falei que o papa pediu pra Bloody Mary nomear ela prima que ela era católica pra ela ser a rainha da Inglaterra acabou que a Bloody Mary nomeou a Elizabeth só que a Maria Stuart da Escócia ficou com aquilo meio talado ela sempre quis ser a rainha da Inglaterra também e não conseguiu continuar nem como rainha da Escócia teve uma revolta na Escócia de um camarada chamado John Knox e esse camarada simplesmente teve a petulância de falar de que naquelas monarquias de direito divino onde o rei é um representante de Deus na Terra deixa tudo claro a frase é Deus o rei é um representante de Deus na Terra o rei não a rainha esse John Knox passa a falar de que mulheres não teriam capacidade intelectual nem seriam seres superiores para serem agraciados pela providência divina para governar a Maria Stuart só não morreu na Escócia porque ela fugiu com o filho dela o James o Jaime e quando ela fugiu da Escócia ela teve que passar por dentro da Inglaterra e quando ela passou por dentro da Inglaterra ela foi reconhecida capturada e entregue a prima a Elisabeth e aí prima para lá prima para cá a Elisabeth andou para ela e falou aham prima estou bem te vendo qual é que é a sua estou bem te vendo se é prima mesmo e aí foi lá rapaz e falou o que? você já tentou me matar várias vezes você fez acordo com o Papa para poder me destronar você fez acordo com o Papa para poder passar na minha frente prendeu ela a Maria Stuart ficou presa 19 anos a Elisabeth prendeu ela 19 anos na verdade ela não ficou presa na cadeia 19 anos ela ficou acastelada é bem diferente é claro que você ficar 19 anos sem poder sair é ruim óbvio né mas ficar 19 anos na masmorra é uma coisa 19 anos num palácio com as pessoas se servindo é outra completamente diferente e nesses 19 anos a Maria Stuart tentou por diversas vezes derrubar a Elisabeth até que nesse 19º ano de prisão dela acastelamento dela ela tentou um golpe onde ela convocou os poucos nobres católicos que existiam na Inglaterra ainda e ofereceu para eles o seguinte ó se vocês me ajudarem a matar a Elisabeth eu assumo o trono eu sou católica e vocês vão ter muito mais terras do que vocês têm os nobres católicos poucos que existiam ouviram a proposta da Maria Stuart mas não botaram fé nela não foram na Elisabeth e entregaram o ouro Elisabeth sua prima chamou a gente para poder armar um golpe e te matar para ela virar rainha a Elisabeth ficou furiosa e aí Elisabeth foi cara e é claro ia matar a Maria Stuart a Elisabeth antes disso chamou o filho da Maria Stuart criado na corte criado junto com ela chamou o James rapazote 16, 17 anos de idade chegou para o James e falou assim ó eu vou te fazer duas eu vou te falar uma parada sua mãe foi pegando na última tentativa de golpe contra a minha pessoa regecídio tentativa de assassinato da minha pessoa para ela virar rainha eu vou te fazer duas propostas proposta que eu vou te fazer vai ser o seguinte se você aceitar a proposta se você não aceitar a proposta você pode sair desse palácio livremente a sua mãe vai ficar você pode sair desse palácio livremente e você volta para a Escócia você é príncipe da Escócia daqui a pouco você vira rei da Escócia mas você vai ser só isso que é um direito seu se você aceitar a minha proposta você fica no palácio e você vai ser o meu herdeiro você pode até voltar para a Escócia para assumir lá enquanto rei mas quando eu morrer James quando eu morrer eu vou deixar em testamento que você vai ser o futuro rei da Inglaterra você vai ser rei da Escócia e quando eu morrer você vai ser rei da Inglaterra mas para você aceitar isso você vai ter que aprovar a execução da sua mãe você aprova ele falou eu aprovo e mais quando você assumir o trono no meu lugar quando eu morrer você vai mudar de religião eu sei que você é católico igual a sua mãe você vai mudar de religião e você vai ser anglicano você topa mudar de religião de batismo para ser o rei da Inglaterra você topa e aceita a execução da sua mãe para você ser o rei da Inglaterra ele topou ele topou e diga-se por passagem a Maria Stuart a mãe dele foi executada e morreu feliz nas últimas palavras que ela deixou escrita ela falou que ela morria mas aquilo que ela sempre quis que foi ter um membro da família dela administrando na Inglaterra ela conseguiu o James vai ser o próximo rei da Inglaterra só que a execução da Maria Stuart foi tragédia na Inglaterra as execuções se dão de machado e o Camara que foi dar a machadada para separar o pescoço dela não acertou a machadada teve que dar três machadadas para cortar a cabeça então cortou uma beirada sangue voando gritalhada ela mexia na cabeça três machadadas quando a cabeça caiu no chão que ele foi pegar a cabeça para levantar e mostrar para o povo ele pegou a cabeça parece que estava de peruca a cabeça caiu rolou e foi para o meio do povo foi derrota e aí acontece o que? ela morreu passou o reinado Elizabeth Elizabeth morreu e quem vai assumir o poder vai ser o James o Jaime Stuart beleza? e o Jaime quando ele assume o poder ele assume o poder fazendo o que? se converte ao anglicanismo e afirma que vai se submeter a Magna Carta só que quando ele começou a governar mesmo se convertendo afirmando que ia governar de acordo com a própria constituição a galera via ele meio de banda esse cara é escocês ele não é inglês e outra coisa esse camarada era católico até ontem esse camarada não é anglicano de verdade então a galera da Inglaterra não gostava muito dele e a galera da Escócia também não gostava dele porque foi embora para a Inglaterra os caras que eram católicos também não gostavam dele porque ele mudou de religião os anglicanos não gostavam dele porque ele era católico até agorinha mesmo percebe? tanto é que tiveram várias revoltas a mais famosa delas foi dessa conspiração da pólvora do Guy Fawkes esse camarada aí que você vê embaixo ele colocou 30 barris de pólvora debaixo do parlamento britânico que iria explodir na cerimônia oficial de abertura do parlamento é o dia que abre os trabalhos dentro do parlamento britânico que tem a presença do rei ele ia mandar todo mundo para a casa do chapéu sacou? e acabou que não deu certo se por um lado foi descoberto foi preso foi torturado entregou o resto matou todos eles muitos veem o Guy Fawkes como um camarada que é o representante da luta contra o sistema e isso por um lado é um lado real só que você também tem que imaginar que o Guy Fawkes era um fanático católico que via o rei que mudou de religião católica para anglicana como um banana como um merda e que se submetia a um congresso anglicano que não deveria existir é um camarada então fanático radical intolerante católico que não convive com as diferenças não aceita a mudança aí você pensa de um lado e pensa do outro para você poder fazer as próximas coisas do Guy Fawkes pode crer mas é famoso veio de vendetta veio de vingança ele morre então foi um governo que não teve grandes exaltações ele morre quando assume o Guy dele assume esse cara aí o Carlos I Charles I e o Charles ou o Carlos ele governou ele durante a infância e a adolescência vinha o pai dele um camarada que não foi um rei como ele imaginava que deveria ser ele falava que ele não ia se submeter o parlamento que quando ele chegasse para governar ele que ia ser o monarca mesmo e quando ele chegou no poder ele arrumou um jeito de providenciar isso o que ele fez? tem três categorias de poder muito forte na Inglaterra você tem a burguesia você tem a nobreza e você tem a igreja beleza? se eu conseguir pelo menos o apoio de dois desses três eu tenho o apoio da maioria você concorda comigo? e aí ele chegou para os donos de terra ele nomeou dois caras para assessorarem ele o tal do conde Strafford e o arcebispo Laude o Strafford foi o camarada que fez o contato com a nobreza ó nobreza se vocês apoiarem o Carlos para ser um monarca absolutista ele vai aumentar a quantidade de terras que vocês têm e vai liberar para vocês cobrarem os impostos feudais que foram extintos é para poder cobrar talha corveia banalidade sacou? olha só qual nobre não quer isso? voltar ao status anterior onde eu posso cobrar tudo na minha terra além disso também criou um imposto que todos deveriam pagar menos a nobreza e o clero que era o ship money ship money era o imposto pago para você ter a defesa da marinha britânica sacou? e o arcebispo Laude que era o camarada anglicano nas tampas chegou e falou assim ó se eu der a liberação para você fazer toda a Inglaterra e áreas inglesas se tornarem 100% anglicanas cavaca esses poucos católicos esses puritanos você me apoia para o ser absolutista? apoio com o apoio da nobreza com o apoio do clero esse camada fechou o parlamento por 11 anos aqueles que foram contra foram sumariamente executados pelas tropas da nobreza e aí e aí nesse processo de aumentar o anglicanismo ele tentou colocar o anglicanismo lá na terra dele lá na Escócia que era calvinista presbiteriana inclusive era um primo dele que governava na Inglaterra que ele colocou para governar o primo dele foi derrubado do poder quando tentou implantar o anglicanismo as tropas inglesas invadiram a Escócia as tropas inglesas foram expulsas da Escócia e os escoceses invadiram a Inglaterra e o Carlos já tinha gastado toda a fortuna pessoal da família nessa guerra contra a Escócia quando a Escócia não só expulsou os ingleses e invadiu a Inglaterra ele teve que recuar e foi lá e chamou convocou o parlamento depois de 11 anos convocou o parlamento depois de 11 anos por quê? porque precisavam dos parlamentares que eram os homens mais ricos na Inglaterra para poder oferecer grana para ele para ele poder conseguir ganhar a guerra e um dos camaradas que liderava os membros do parlamento era um camaradinho chamado Oliver Cromwell lá na Inglaterra você tem um congresso o parlamento britânico é Câmara dos Lourdes que seria o Senado e Câmara dos Comuns que seria os deputados federais o nosso camarada Oliver Cromwell falou o seguinte a gente aceita bancar a sua guerra para evitar que a Inglaterra seja invadida e a gente reconquista a Escócia agora você vai ter que assinar esse documento aqui uma petição de direitos onde você vai afirmar que você vai respeitar a magna carta que você desrespeitou até agora que você não pode fechar o congresso o parlamento de que você não pode criar um imposto sem aprovação do parlamento de que você não pode utilizar o exército sem a aprovação do parlamento e que ainda eu quero que esses dois ministros que você nomeou que cometeram vários abusos o Strafford e o Laude sejam retirados do poder aí ele falou não os ministros eu tiro não, tira não a gente quer a cabeça deles o Carlos cortou a cabeça dos dois amigos com a facilidade imensa e outra coisa você vai assinar isso aqui ah, é pra assinar você precisa me ajudar que eu não posso fechar o parlamento de que eu não posso poder no exército sozinho de que eu não posso criar lei sem aprovação do parlamento é isso aí é reafirmar a magna carta é assina aqui assinou acabou com o chipmone acabou com os impostos judais matou os dois caras e o parlamento apoiou com a grã do parlamento ele venceu a guerra só que assim que ele venceu a guerra ele deu as costas pro parlamento e começou a falar o seguinte eu aprovo o que eu quero ah, mas você escreveu eu menti ah, mas você assinou tornei aí e aqueles parlamentares que começaram a criticar a postura dele passaram a ser perseguidos chegando até o momento que ele invadiu o parlamento britânico e prendeu os principais representantes contrários a ele aí estourou a guerra civil na Inglaterra uma guerra civil onde morreu 11% da população só pra você ter uma leve ideia nessa guerra civil ficou de um lado aqueles que eram favoráveis ao rei os puxa-saco do rei chamados de cavaleiros que era nobreza alta nobreza alta burguesia anglicanos ou católicos e você tinha contra o rei os roundheads os cabeças redondas que eram os homens que eram a gentry que eram os trabalhadores rurais de trabalhadores urbanos na sua maioria calvinistas presbiterianos puritanos liderados pelo Oliver Cromwell é esse Oliver Cromwell que vai dar origem a essa cabeça redonda essas roundheads narra a história que na primeira batalha entre os cabeças redondas exército do parlamento contra o exército do rei o Oliver Cromwell que tinha um cabelo que vinha mais ou menos até a altura do ombro ele vinha de uma família de parte de nobres ele tirou o capacete juntou a cabeleira e ó cortou e jogou fora falou não carrega comigo nenhum traço que remeta à nobreza porque ela só existe para viver da exploração nossa porque o cabelo longo era um símbolo da nobreza sacou? foi lá puxou o cabelão foi os outros caras fizeram a mesma coisa cabelo e aí quando você puxa o cabelo corta que ele desce fica aquele cabelinho redondo pode crer? e ele adotou uma tática onde ele profissionalizou o exército dele muito próximo daquilo que o general Mário fez lá em Roma ele primeiro falou alistamento é voluntário você luta por conta própria você luta por vontade própria você luta por causa própria pelas coisas que você quer e o detalhe não só isso você não vai entrar no exército e ser um soldado porque você é pobre e ser um general porque você é rico vai ser de acordo com o seu desenvolvimento em campo de batalha meritocracia para aqueles que não eram donos de terra não eram proprietários e iriam receber um salário que iriam pagar durante o período de combate então o exército do parlamento o roundheads os cabeças redondas cresceu substancialmente isso é o tal do new model army esse novo modelo de exército onde é voluntário onde é meritocracia onde é treinamento para poder ter disposição para a luta não só conseguiu vencer a guerra como o Carlos sabendo que ele ia se ferrar e rachou fora e ele rachou fora para um lugar onde ele imaginava que ninguém ia imaginar para a Escócia vou fugir para a Escócia ninguém vai desconfiar ah por quê? porque eu invadi a Escócia tentei colocar o anglicanismo à força tive uma guerra lá foi para a Escócia ninguém desconfiava não só observaram descobriram que ele estava lá capturaram ele entraram em contato com o Oliver Cromer e falaram e aí Cromer não tem o Carlos I que fugiu que está atrás dele? pois é está aqui na Escócia nós pegamos o cara ah manda para mim paga o resgate pagou o resgate o Oliver Cromer foi lá e buscou o Carlos I quando o Carlos I foi preso e mandado para a Inglaterra e ia ter o julgamento dele a Europa inteira imaginava assim ah vai ter o julgamento de um cara que é um monarca absolutista direito divino sacou? e não vai vai acontecer nada o máximo ele perdeu o trono o máximo é ele manter as propriedades e ser proibido de viver na Inglaterra pois bem para para espanto de todo mundo o Oliver Cromer que presidiu o julgamento dele considerou ele auto traidor aquele que se colocou contra os interesses da própria Inglaterra e do povo inglês e condenou o cara a morte por execução por decapitação amachada tradicional da Inglaterra a galera ficou chocada chocadíssima que executar um rei é a primeira vez que acontece isso na história moderna inglesa sacou? um monarca absolutista direito divino o povo acreditava a maioria acreditava que o monarca é direito divino tanto é que quando o Carlos I foi marchando na passarela para chegar no tablado a população ia passando as mãos no pé dele sacou? nas pernas dele porque se você encosta numa figura divina você tem algo da divindade que passa para você o Carlos quando foi executado ele falou eu vou ser executado mas eu vou ser executado ao meu sinal você já tinha visto o que tinha acontecido com a Maria Stewart ao meu sinal foi o que? ele falou assim eu vou colocar a cabeça no tronco o meu sinal vai ser quando eu levantar um pouco a cabeça para o meu pescoço ficar reto porque aí se com o pescoço reto além dele ficar mais alongado se não cortar o meu pescoço inteiro pelo menos quebra a minha cervical então eu morro de uma vez então quando você coloca a cabeça você dobra fica assim e aí o sinal dele era o que? fazer isso deixar o pescoço reto colocou a cabeça quando ele deu o sinal uma machadada só a cabeça dele rolou o povo escarecido dá para ouvir uma mosca passar com gente desmaiando para tudo enquanto é lado o Oliver Cromwell pegou a cabeça do Carlos I levantou a cabeça do Carlos I meteu a mão no sangue do pescoço dele assim ó virou para o povo e falou é vermelho não é azul não tem nada diferente do nosso sangue não tem nada de superior ou de divino dele não tem nada que ele enquanto nobre tenha de superioridade com relação a todos nós que estamos aqui a partir de agora ninguém está acima das leis e das regras a partir de agora todos se submetem a ela desde o monarco até todos vocês que estão aí inclusive eu jogou a cabeça do Oliver jogou a cabeça desse camarada do Carlos I assim meu velho para o lado limpou a mãozinha e foi embora sacou? e aí? e aí? se ele vai realmente meu camarada fazer isso que ele prometeu são cenas dos próximos capítulos que você vai ver com seu tio Adelarmo eis a revolução puritana que decapitou o Carlos I e implantou uma república na Inglaterra o Commonwealth ou a república puritana ou ainda a ditadura do Oliver Cromwell valeu? na próxima aula você vai ver com o seu querido tio Adelarmo o resto da parada beleza? aí vamos ver aqui e o galinhão espanhol de ouro ficou com a Inglaterra ou chegou na Espanha? devolveu para a Espanha essa gentry tem alguma coisa a ver com o termo gentrificação? cara Júlia eu realmente não sei sacou? você tem a ver com gentrificação pode ser né? vamos fazer uma pesquisa aí para ver como é que é prof esse parlamento anterior da revolução já controlava de alguma forma o poder dos monarcas cara existia desde o João Sem Terra o irmão do coração de leão do Ricardo do coração de leão a Magna Carta que limitava o poder do rei só que por diversas vezes em diversos monarcas eles passaram por cima da Magna Carta então monarcas que respeitaram a Magna Carta tinham poder controlado pela Magna Carta consequentemente pelo parlamento em Cretal Elizabeth Jaime Carlos não porque Elizabeth escolheu o James ela não teve herdeiro né cara e ela foi teve o James como uma criança que viveu perto dela mais próxima a vida dela inteira sacou? e é bom lembrar que é primo dela é um primo distante mas é e foi criado junto com ela é James Sinistro pessoal você pode repetir como a Maria primeira assumiu o trono por favor ela derrubou a Lady Jane fez a marcha sobre Londres derrubou uma prima afastada do poder novinha sem apoio político foi bem fácil isso acontecer beleza? então tá bom senhores hoje deu pra poder fazer uma massa né dar uma revisada aí nos absolutistas e chegarmos até onde deveríamos chegar beijo pra vocês tchau valeu até mais o Diego da Silva Lucena valeu valeu pode crer gostou hoje da modalidade na aula ou não? rapaz massa é muita fofoca do passado porra valeu 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 mestre dina vireu vireu a , vireu tira a vez vireu ireu vo юда vireu ENT fund par vireu vireu